Eu virei noob, bro, hacker e overpower no Minecraft Parece que agora eu virei noob no Minecraft, né? Ó minhas roupas, coisa horrorosa, meus itens E eu não posso craftar nada porque tá tudo bloqueado Isso, tomei um susto quando eu vi esse bicho Ah, sou eu do mal, né? Agora que eu vi o Lopers Reverso Ah, Lopers Reverso Você que vai me ajudar a virar pro? Deixa eu pular ali, vai! Ah, não Agora tá explicado porque que eu sou noob Ah, qual foi, cara? Ah, e lá, vamos nós Quebrar isso aqui Eu só queria conversar com o Lopers Reverso ali E agora eu tô aqui, quebrando bloco pra sair de uma caverna Que eu errei o pulo Parabéns pra mim Será que eu consigo chegar ali? Tá, vamos fazer uma ponte aqui, ó E daí não tem perigo de eu cair Fala, Lopers Reverso, me ajuda, cara Eu sou noob nesse exato momento Olha minha roupa, minhas ferramentas, até comida, cara Eu tô comendo pão Queria maçã encantada Me ajuda, o que eu preciso fazer? É, pra virar pró Ha, 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 pra você virar pró Como eu, vai precisar de muita dedicação Você é fraco, seu noob O que é isso, cara? Me ajuda, então Para de me humilhar Ah, eu não sou Ah, tá bom Eu sou noob, vai Pera, pera, pera Não, fala sério, cara O que eu preciso pra virar pró? Me ajuda, ó Ficar igual você aí, ó Boladão Cheio de roupa De diamante encantada, vai Você precisa concluir meu desafio Sobrevive essa noite Contra os monstros Que eu vou mandar pra você E aí, quem sabe Você vira pró Ha, ha, ha Cara, você parece eu, né Só que você fala um pouco diferente Deve ser porque eu sou você do mal, né Jumento Tá, tá Loppers Reverso Então fica aí de boa Só, não vem você me atacar, não Eu acho que ele falou Que vai mandar monstro É pra eu sobreviver um dia Então o que todo noob faz? É claro Pegar bloco pra fazer a base Ah, qual foi? Quebrou minha pá já Ah, não Vou ter que quebrar agora Que esses blocos aqui Se bem que é ruim igual, né Tô quebrando quase na mesma velocidade Mas eu acho que eu já tenho blocos o suficiente Eu não tenho nem machado Que vida difícil Vou ter que quebrar na enxada Da madeira então, né Deixa eu demarcar aqui A área que eu quero fazer minha casa Eu não sou bobo nem nada Eu nem tenho bloco direito Eu preciso fazer uma torre Faz umas escadinhas Pronto É, vida de noob não é fácil não Pronto É só isso aqui mesmo que eu vou fazer Nossa, não tem nem escada Não tem nem escada suficiente Faz os meio bloco aqui Como todo noob Vou construir como um, né Colocando slab nessa parte aqui Nossa, isso aqui é muito agoniante Veio meio bloco na parte de baixo A coisa tá feia mesmo Nossa, deu certinho É, eu acho que isso aqui é tudo que eu tenho, né Então essa daqui é a minha outra Mega, hiper, super, base De noob Tá, é o máximo que eu consegui fazer Uma mini torrezinha Pelo menos assim eu já posso me proteger Não é verdade? Lá por Z-Verso Aguarde Tá bom, tá bom Tô aguardando Vem, vem, pode vir Que isso? Ele deixou de noite do nada Ah, ele pode controlar tudo Tá, é meu desafio Enfrente agora o meu desafio Que desafio? Tá escutando bicho Nossa, olha o tanto de monstro que tem aqui Que isso? Ah, parece que a minha base adiantou Eu não tô vendo, ó Ninguém Subi aqui Não, não Não, 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 não Não, não Qual foi? Qual foi? Não, não, não Ah, qual foi, cara? Como é que os bichos conseguiram subir a escada? Ah, não, sai Sai todo mundo Ah, tampa aqui Pronto Ah, qual foi, cara? É muito bicho Ah, então vem Toma Toma, eu já tô encurralado Não Eu sou muito fraco Essa armadura é muito ruim Vai, vai Eu vou conseguir Eu preciso passar esse desafio Pra eu virar Ah, eu vou morrer Corre, corre, corre Come, come, come Ah, não Entra na minha casa Entra Ah, não Tem bicho no topo da escada E tem bicho subindo Eu fiquei encurralado Parabéns pra mim Hey Lopers, é verso Você vai ver Tinha uma ideia Só preciso pegar uma madeira Volta aqui Não, eu errei um pulo Ah, qual foi? Faz aqui o meio bloco E coloca esse bloco aqui E pronto Eu estou atacando todos ao mesmo tempo Agora é só eu ficar aqui batendo Pra sempre Que vai ser muito fácil Por essa Você não esperava Ah, não Quebrou minha espada Qual foi? Vou ter que usar picareta Não vai ter jeito Essa armadilha aqui Vai ser digna De eu virar um super pro É só eu ficar aqui de boa Atacando todos os zumbis Até ficou de dia Eu levei a noite inteira Pra ficar batendo esses bichos Eu tive que matar uns 20 zumbis na mão Porque acabou minhas ferramentas E olha minha armadura A enxada eu nem usei Porque a enxada não dá dano Hoppers reverso Me transforme agora Em um pro Vai, 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 vai Eu quero virar pro Aí está Você agora virou pro Obrigado Olha os itens do meu inventário Nossa Tem até maçã encantada Eu sou um pro Agora que você se tornou um pro Você precisa virar um hacker Como eu Mas eu acho que você nunca vai conseguir isso Sobreviva mais um dia E quem sabe você se tornará um hacker Ah, você está duvidando mesmo de mim? Cuidado, hein, cuidado Ah, qual foi? Ele já está de hack Olha, ele não toma dano Pode tentar Você nunca vai conseguir me matar É, não mesmo, né, cara? Eu tenho até medo do senha Sai fora Mas então agora eu preciso construir e sobreviver Porque o bicho vai pegar durante a noite Nesse próximo desafio Ah, mas eu já sou pró Olha minhas ferramentas Eu não tenho medo de nada Eu quero ver o que vai vir à noite Aqui pode vir o que quiser Que nada vai acontecer comigo Aqui não tem medo não Pode vir Ó, já tem até uma cavernosa aqui Vou entrar de boa Vamos pegar um pouco de prenda O que foi? É, 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 é assim que eu fico Quando eu estou pegando pedra É que vocês não veem, né? Do nada faz assim, ó Plim Eu já volto cheio dos itens Mas é, tem a parte que ninguém vê, né? A parte que o filho chora e a mãe não vê Tá, já tenho as pedras E agora eu posso construir A minha base de pró Sai daqui Toma É claro que eu não sou bobo Que eu vou construir uma torre Torre é ideia de quem joga Minecraft há anos Quem já é um overpower Que tá aqui é um god Que tá acima dos hackers Por que que eu vou fazer torre? Porque a torre a gente pode subir em cima dela E ficar muito seguro Só que eu vou precisar de madeira, né? Eu tava pegando algumas madeiras E de repente eu percebi isso aqui no meu inventário Um arco boladão Pra eu usar em qualquer coisa Ah, eu posso usar no lá Perseverso Ah, não Eu esqueci que ele tá de hack Ele nem leva dano Pega aqui Sendo noob pro hacker Não adianta, né? Você precisa de escadinha Se bem que se você se tornar um hacker Você pode voar, né? Não precisa de escada coisa nenhuma, não Essa habilidade aqui é de profissional Coloca bola, coloca escada Só um pró de verdade faz isso Aham, aham, sei Ah cara, eu só queria ser o pró Deixa eu me sentir como um, por favor Minha torre tá ficando gigantesca Acabei de ver que vou ter que pegar um pouco de areia Fazer vidro Ó, olha essa torrezona É, não vai achando que eu vou fazer uma base de diamantes, né? Eu sou pró Dá um medo ficar olhando pra aquele cara lá, véi Eu sou pró Mas eu também não sou doido de ficar minerando durante 3 horas aqui Pra pegar um monte de bloco Eu vou fazer minha base de pedra Porque isso aqui vai ser o suficiente contra qualquer coisa Porque o mais importante é eu estar forte com espada e armadura forte E comida também Porque essa maçã aqui é boa Agora pode vir o que for Que eu me escondo até se fosse uma base de terra Coloca essas fornalhas aqui Coloca vidro a saco Enquanto isso Aumenta a minha base de bra Eu ganhei até um balde aqui Do nada Isso é bom Eu acho que o Lopers Reverso tá pensando Esse cara aí não vai construir nada Ele não vai conseguir se proteger Vamos jogar uns itens pra ele Porque eu ganhei do nada um arco Agora eu ganhei um balde Ah, e falando nisso Olha o tamanho que já tá a minha base Aqui em cima Eu tô colocando agora Os vidros E olha como tá aqui em cima Eu fiz todo um telhado Com base de vidro Então eu posso ficar totalmente 100% seguro Aqui em cima Espionando os monstros Não é verdade, Lopers Reverso? Haha, ele lá no fundo só me observando Faz uma portola aqui E pronto Parece uma torre de avião Essa base ficou legal Ficou de noite Ah não, lascou pra mim Deixa eu entrar aqui dentro Rápido, rápido O que que tá acontecendo? Corre, corre Não, aparece o Lick E a entidade 303 Ah não, começou Eu vou ter que lutar contra isso aqui Se eu não me engano Eles são parceiros do Herobrine O Herobrine vai vir agora Olá, entidade Toma, toma Eu não tenho medo Eu não tenho medo Venha Do nada O exército de zumbi Eu esqueci que agora eu soprou O desafio é mais difícil Não, 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 não Esse bicho solta raio É o Lick A lenda Amiga do Herobrine Toma, toma Não tenho medo Não tem medo de ninguém não Pode vir Ele soltou um raio Que tontão Ele soltou um raio E o raio caiu no zumbi E aí matou vários zumbis Obrigado, Lick Você tá me ajudando muito Deixa eu acabar com ele aqui já Que ele não é tão forte quanto parece Vai Solta um raio pra matar esses zumbis todos Isso, isso Eu matei ele? Eu matei ele Agora, cadê a entidade? Ah, ô, 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 senhorita Você não quer descer aqui não? Entidade 303 Você não tá afim de descer aqui embaixo não? Pra uma briga de gigantes com gigantes Ah, sai daqui zumbi Toma, toma Ih, Lua Perseverso Eu esperava a gente mais inteligente, hein Ah, e se bem que eu acho que vai vir um Herobrine Isso aqui é só uma distração Nossa, como é que eu vou acertar esse bicho agora? Tenho que ficar mirando aqui Se eu fosse bom de mira, né Ah, parece que a flecha dá mais dano do que eu imaginava O bicho não para de subir Tem que se mover? Qual foi? Acertei Eu acho que mais umas 200 flechas ele deve morrer Não, 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 não Foge de mim não Nossa, olha onde é que o bicho tá Ele tá muito alto Tá parecendo uma estrela Que isso? Do nada eu subi aqui em cima Acho que o Lua Perseverso que me jogou aqui Pelo menos eu tenho um balde pra descer Agora eu que tô mais alto que ela Ah, qual foi? Ah, ela tá subindo Será que ela me viu? Vai, vou matar ela Tá quase Acerta Ah, eu sou muito ruim de mira Vai Mais uma flechada só Se eu acertar essa flechada, né Vai Acertei Agora eu só preciso pular aqui 3, 2, 1 Meu Deus, eu ainda não sou tão pró assim Eu voltei aqui pra cima Ah, não Eu voltei que fazer isso aqui pra mim me tornar um hacker E olha, aqui tá ali o Herobrine O que é aquilo? Tem um bichinho voando Acho que é o Herobrinezinho Ah, aqui eu consigo fazer, né Ah, tá Eu não sou tão ruim assim Que isso? Tem um Herobrinezinho ali Toma É o Herobrine mesmo Ele tá aqui Vai pra minha base Vai pra minha base Vai pra minha base E toma essa Ele é muito mais forte Olá, Herobrine, a lenda Toma essa Toma essa Entra, 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 entra Aqui eu acho que ele não passa, né Ai, que susto É o Herobrine Que isso? Nossa, os Herobrinezinho fazem eu levitar Ah, é? Então vem Então vem Não tenho medo de você não, Herobrine Não tenho medo não Que isso? Ele spawnou um monte de bicho Ah, não Eu tô flutuando? Não, não Cadê a comida? Cadê a maçã? Pega a maçã Você viu isso? Olha esse poder que ele tem Ele fez eu levitar Ah, quanto bicho Vai Eu não tô vendo ele Toma Não, não, não Tô levitando de novo Não Não dá pra ver nada Do nada ele mandou um apocalipse de zumbi contra mim Ah, de novo, de novo, de novo, de novo Nossa, esse poder dele é forte Eu tenho que acabar com o apocalipse de zumbi Ah, Herobrine, você tá me irritando Eu vou morrer? Eu vou morrer? Não, 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 não Essa explosão dele é forte Ah, olha onde ele me mandou Vem, Herobrine Tô conseguindo conter o apocalipse O exército de zumbi que ele me mandou Ah Já sei Usa o arco Vem, vem Toma Ele não toma dano de arco? Ai, vou morrer Ai, vou morrer Não, 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 não Nossa, aquele Herobrinezinho Que fica voando É muito forte Olha o que eu acabei de ganhar aqui O totem do Herobrine Que isso? Eu posso usar o poder que ele jogava em mim Eu posso teleportar em um clique Ah, é? Eu vou usar esse poder em todo mundo Olá, Herobrinezinho Não é bom ficar fazendo os outros levitar? Então toma essa Isso aqui é bom demais Lapers Reverso Até ficou de dia Eu acho que o desafio foi completo Deixa eu teleportar aqui, né? Muito bem Agora você é um hacker Onde é que eu vim parar? A sua missão agora é se tornar um overpower Basicamente um god Como eu Imortal Que isso? Lapers Reverso Olha, olha o nível que eu tô agora Eu não paro de ganhar experiência infinita Eu me tornei tipo um hacker Olha essa armadura É realmente A calça me dá Olha isso Eu coloco a calça Eu ganho um XP infinita Eu tiro a calça Eu paro de ganhar Isso é muito legal Que isso aqui? Eu posso voar? Eu tô tipo um hacker Coisa doida Nossa Esse item é o quê? É um item que é todos os itens em um E é de energia E eu também tenho Ah, não Isso aqui é uma bazuca Oh, eu tenho uma bazuca Eu também tenho granadinha Eu tô muito forte E maçã encantada E como um hacker Eu posso teleportar Olha o mal porcentagem aqui Ai, 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 ai Não é muito fácil subir aqui em cima Ah, eu esqueci que eu posso voar Eu posso voar Mas esse item faz eu teleportar também Não só teleportar Como atacar Olha o que acontece com esse porco Se eu acerto ele com esse item Ele começa a voar E ai, quando ele vai ali em cima Isso aqui pra usar nos monstros vai ser bom Vai lá, Perseverus O que eu faço agora? Se proteja Que durante a noite você virá Duvido que agora você vire um overpower E um god como eu Você tá me desafiando Eu vou virar o lendário god overpower Mais forte que hacker Eu vou virar agora Eu só preciso me proteger, né? Eu tenho uma bazuca Eu acho que eu não vou nem fazer base dessa vez Ó, eu posso quebrar literalmente tudo com isso aqui Eu posso teleportar lá pro topo daquela montanha Isso é bom Eu quebro pedra Eu quebro pedra Eu quebro terra Madeira E eu também uso isso aqui como espada Tudo em um único item Que isso? O Lopes Reverso tá dando medo Olha lá onde ele tá Nossa, ele realmente é imortal Eu posso usar esse item aqui, ó E aonde eu clico? Olha ali isso Eu sou teleportado Mas se eu miro nele Olha o que acontece O item rebate Volta em mim com tanta força que eu morro Ó lá, vou mirar nele Toma Errei Toma Ó, o item rebate Voltou lá atrás Que isso? Eu preciso ficar imortal Igual o Lopes Reverso Ele tava Parecia como a manopla do infinito Ele tava muito forte Peraí, peraí, peraí Já que agora eu sou hacker Eu posso usar comando E colar uma esquemática aqui Porque a minha missão É se tornar overpower Mas já que eu tenho poderes de hacker Granada e todas essas coisas aqui De teleporte, ó Olha eu teleportando igual doido Eu vou construir uma casa Então se eu vim aqui E digitar esse comando E colar Ó, que isso? Construir uma casa É muito bom ser um hacker do Minecraft Hehehe Que? Isso aqui parece ser a casa da Alex Gigante Olha o tamanho dessa casa Nossa, é muito grande Eu tenho espaço pra fazer tudo aqui dentro Olha o tamanho disso aqui Realmente é uma casa de gigante Olha o tamanho da porta Tá, Lopes Reverso Cadê ele? Ele tá aqui em cima Eu tô pronto Pode mandar o que for aqui Que agora eu tô muito forte Eita, até ficou de noite Ah, não Ele vai mandar mesmo Que isso? Ah, Alex Gigante Apareceu ali Ah, que isso também? O Sonic? Não, 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 não Vou morrer, vou morrer O Sonic.exe também É claro que pra eu se tornar um god No Minecraft Overpower É claro que ia ser difícil E ia ter que acabar com essas criaturas Ah, é? Então vem Nossa, o Sonic é muito forte Ah, os dois de uma vez Ah Ah, Alex Gigante acabou de crescer E fica mais gigante ainda Eu vou dar uma bazucada neles ali Oh Ah, tá de brincadeira Que a bazuca nem fez cócegas neles Ah, é? Então usa esse poder aqui Que é o poder super forte desse cajado Tá funcionando Oh Ah, esses poderes não fazem nem cócegas nos bichos Vai ter que ser na espada Ela tem um super soco Ah, Alex Gigante Vem aqui Não tenho medo de você Ela diminuiu Ah, você é fraquinha Toma, toma Ah, é, Sonic Bazucada Oh Sonic.exe Não tenho medo de você também Ai, que é muito rápido Que isso? Vem brigar aqui Vem brigar aqui dentro da minha casa então Toma, toma Oh 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 Ai, é dois Que apelão Acerta eles Vai, acertei Oh Eu quebrei minha casa Isso aqui eu esqueci Que isso aqui explode Eu vou morrer Ai, ai, ai Minha vida, minha vida Bazuca, bazuca, bazuca Ah, eu tô quebrando minha casa Eu sou muito inteligente Ah, é, Sonic Eu vou acabar com o Sonic primeiro Nossa Dá muito medo Ele solta uns anéis Que isso? Não dá pra ver ele direito Não Minha vida Ele é muito rápido Que bicho apelão Ah, é? Você gosta de apelar, né? Então olha o que eu vou fazer com você Vou acertar vários desse item Ha, ha, ha Ele tá voando pra sempre Eu matei ele com isso Eu usei vários poderes seguidos dele Ah, se funcionou com o Sonic Vai funcionar com a Alex Uma Ó, acerta Uma, duas, três Ha, ha Vai explodir três vezes Quatro Ai, 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 ai Ela é muito mais forte que o Sonic Ha, ha Venha Toma Não tenho medo Alex gigante É, mas essa Alex gigante nem é tão gigante assim Eu achava Só foi eu falar Tá de brincadeira Ela ficou do tamanho da minha casa Ah, é? Então toma Toma He, he, he Eu vou apelar Exploda Ah, ela é muito forte Granada Não dá nem dano Ah, qual foi? Ah, já sei Já sei, já sei, já sei Eu posso jogar ela na lava Ó, esse item aqui faz eu teleportar o bicho Será que ela toma dano de queda? Se eu acertar ela, ela vai cair dessa altura Ah, ela nem leva dano de queda É, mas eu também tô sonhando, né? Um bicho desse tamanho levar dano de queda? Isso aqui é uma criatura muito forte Ah, Alex gigante Venha Agora Vai Toma Toma Ela caiu dentro do buraco Deixa eu tirar ela daqui Com o teleporte Ai, eu fui teleportado Eu vou morrer Será o seu fim, Alex gigante Vem Toma Ah, ela é muito forte Não dá nem pra chegar perto dela Ih Toma Ah, é? Você vai ficar atacando de longe? Então toma a bazucada Vai Super explosão Oh Toma Ela diminuiu Quando ela tá pequena é a chance Ela é muito forte Toma Toma É minha chance de acabar com ela Isso Vai Mais uma E Foi Consegue O que é isso? Eu ganhei o poder dela Eu posso ficar gigante Olha o tamanho que eu tô agora Gigantesco Pequenininho Gigante Pequeno Eu posso ficar crescendo Será que assim eu consigo subir lá? No upper's reverso Parabéns Você se tornou um god Um lendário O ser mais overpower do Minecraft Como eu Olha pra mim Eu tô brilhando E eu posso praticamente voar O que é isso? Eu tô Isso aqui é a manopla do Thanos Olha o meu tamanho Eu tô gigantesco Ainda eu tenho o item da Alex gigante Que vai me deixar maior ainda O que é isso aqui na minha mão? Eu tenho um item Que faz eu dropar Não é possível Esse item faz eu dropar armadura infinita Olha isso Toda vez que eu clico Eu ganho muita armadura Eu tenho um tridente Olha esse super tridente Eu também tenho essa maçã São várias maçãs juntas Nossa Não, fica gigante que é melhor Eu também tenho uma Não, não é possível Olha esses itens maluco Isso aqui é uma espada Eu tô jogando uma espada muito forte Uma picareta Que eu posso arremessar e quebrar tudo Isso aqui é uma picareta também? Nossa, quebrou tudo O que aconteceu? Uma picaretada Eu quebro até a bedrock Nossa, olha isso Tá quebrando tudo Minecraft até trava Eu também tenho o machado do Thor Eu posso voar Eu tô muito overpower imortal Se você viu esse animal Se inscreva no canal Se você viu esse animal Se inscreva no canal Tchau